E é justamente sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com o secretário municipal de desenvolvimento econômico de Três Lagoas, o Toniel Fernandes. É o nosso primeiro entrevistado desta série que nós vamos abordar ao longo deste mês, nesta semana, na próxima semana, nos próximos dias. A gente vai falar muito da indústria aqui em Três Lagoas, aqui no nosso estado, para a gente destacar esse segmento que é tão importante para a geração de emprego e para a economia, né secretário? Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu te agradeço, Ana. Bom dia a você, bom dia a toda a sua equipe, a todos do Grupo RCN de Comunicação, os internautas, aos ouvintes. E você sabe, é sempre um prazer estar aqui falando contigo. Bom, secretário, a indústria dispensa comentários, a gente fala da importância, a gente já mostrou dados e mesmo em meio a essa pandemia, a indústria continuou gerando empregos, não parou porque é um setor importante para a economia e ela não para, né? A indústria, ela é o carro-chefe, eu acho, de qualquer município, né? Três Lagoas ainda tem a vantagem de nós aí termos essa vocação, a vocação da indústria, algumas indústrias de grande porte, médio porte e até indústrias pequenas, Ana. Esses dias nós estávamos fazendo uns levantamentos e descobrimos que Três Lagoas, dentro da área de indústria, nós temos mais de 250 quinais abertos. Mas o que acontece? Até a pequena, aquela que produz um portão, aquela que produz um trilho de laje, ela é uma indústria, ela produz e ela também entra nessa qualificação como uma empresa transformadora. E Três Lagoas cresceu aí nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, e na década de 90 foi dado o start e até então, graças a Deus, Três Lagoas, ela tem essa vocação, ela está partindo nesse trilho desse crescimento industrial e nós estamos aí para poder desenvolver um pouco mais e trabalhar um pouco mais nas estratégias. Eu sempre digo que a estratégia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela não é focada apenas nessa secretaria, a gestão em si, o total da gestão, ela faz o desenvolvimento econômico e quando o município, ele investe em infraestrutura, quando o município, ele investe em saneamento básico, em pavimentação asfáltica, galerias pluvial, ali traz uma valorização mercadológica, ali há valorização imobiliária, ali começam a nascer os pequenos comércios, você percebe que quando nós temos aí um loteamento que ele não tem a pavimentação, passou a pavimentação, nem que seja na rua principal, ali já nasce comércio, ali nasce uma padaria, uma borracharia, enfim, esse é o desenvolvimento econômico que nós precisamos e aí esse desenvolvimento econômico que a gestão Ângelo Guerreiro está focada em fazer. Pois é, Três Lagoas é considerada uma cidade industrial, aqui nós temos as principais indústrias de celulose, tanto que Três Lagoas passou a ser chamada de capital nacional da celulose por lei federal, aqui nós temos as principais indústrias, sem contar as grandes indústrias, nós temos as indústrias de pequeno e médio porte, conforme o senhor falou, hoje dão mais de 200 contabilizando essas de pequeno porte, e as de grande porte instaladas no distrito industrial, hoje nós estamos com quantas de médio e grande porte, secretário? No distrito industrial nós temos hoje cerca de 34 empresas instaladas ali, é um número pequeno, como nós dissemos, o número de CNPJs dentro dessa atividade, ela é grande, ela ultrapassa 250, mas distribuído em toda a cidade. No distrito industrial estão as médias, a maioria são médias, e uma ou duas até chegando quase no grande porte, mas até então Três Lagoas está bem distribuída, e isso, Ana, para nós é muito importante, porque esse start da industrialização, ele gera credibilidade, de que maneira as indústrias, as primeiras indústrias que chegaram, elas abriram o caminho para que outras viessem na continuidade. Hoje nós levamos o título de cidade nacional da celulose, a capital nacional da celulose, mas informalmente nós já temos o título da capital mundial da celulose, somos o maior polo industrial de celulose do mundo. Pois é, e essas grandes indústrias, é o que o senhor estava falando, é uma cadeia, a partir do momento que tem uma indústria, você precisa do prestador de serviços, são as pequenas indústrias, aqueles prestadores de serviços, e isso gera muito emprego, graças à indústria, né? Isso é uma corrente, então nós pegamos as maiores empresas de Três Lagoas, as indústrias de Três Lagoas, é incrível a quantidade de prestadores de serviços que se instalam na cidade, nas cidades vizinhas, prestadores de serviços de um raio de 200 quilômetros de Três Lagoas, prestando serviço para essas empresas. Então, isso é interessante, isso já, nós já estamos estudando também, o prefeito já propomos isso aí ao prefeito também, da criação de um novo distrito de prestação de serviços, a gente quer nos próximos dias já soltar essa notícia, já estamos fazendo o levantamento da área, as medições, nós acreditamos que a prestação de serviços é tão importante quanto a indústria da transformação, porque é através da prestação de serviços, esse movimento da mão de obra que faz acontecer a indústria. Então, a gente está aí nesse estudo prévio e eu acredito que nos próximos dias a gente já traz essa novidade para você. Pois é, quando fala até, ah, vai instalar uma indústria no município, aí sempre se fala, quantos empregos diretos? Mas tem os indiretos, que são esses empregos, dessas outras empresas que prestam serviços, então não só contabiliza os empregos diretos, às vezes uma indústria lá, no caso das empresas de celulose, elas geram aí mais de 10 mil empregos, mas tem muitos empregos indiretos, né? Sim, nós estamos fazendo um levantamento ainda, é muito grande a estatística que nós estamos levantando, e você pega uma empresa pequena aí, de 30, 35 colaboradores, ela talvez, ela dobra a prestação de serviço indireta, dos terceirizados que nós falamos, prestando serviço para aquela empresa, entre empresas de logística, empresas que traz aí a matéria-prima para a execução dessa indústria, então quando a gente fala assim, ah, a empresa aí vai trazer aí 30 colaboradores, 30 postos de trabalho, 30 direto, mas talvez pode chegar a mais de 60 indireto, dentro de Três Lagos, com muita mão de obra, de prestação de serviço terceirizado. E no caso, secretário, para esses prestadores de serviços, a área seria no próprio Distrito Industrial, ali mesmo poderia ter a instalação dessas empresas que são prestadoras de serviços, ou seria no novo local? No novo local. A gente entende, Ana, que o Distrito Industrial 2, aquilo ali é para uma região, para empresas de médio a grande porte, então por ser áreas grandes, a partir de um hectare, ou seja, 10 mil metros, nós não queremos diminuir essa área, nesse momento, para colocar empresas muito pequenas, até porque ali é indústria da transformação. E esse novo local seria para prestadores de serviço, entre oficinas grandes, prestadoras de serviço para a área industrial, para a área de celulose, enfim, tirando um pouco também desse tipo de comércio, essa atividade de dentro da cidade. Eu ainda, enquanto secretário de meio ambiente, nós tínhamos muito problema lá, de empresas prestadoras de serviço dentro da cidade, enquanto o funcionário trabalhava a noite inteira, ele chegava de manhã para dormir, a empresa estava abrindo de manhã para começar a trabalhar. Então, existia muito conflito. Então, nós queremos trabalhar também para diminuir esse conflito entre a sociedade, mas até então é num novo local, um local um pouco mais afastado do centro da cidade, para não trazer esse transtorno. Então, temos espaço, nós já fizemos a alocação de duas áreas, já vamos propor ao prefeito para que a gente estude junto a possibilidade de implantar em uma dessas áreas. E tem muitos prestadores de serviço, muitas empresas de pequeno porte, nesse sentido de serralheria, que não poderia nem estar dentro das cidades, por conta do barulho também. Mas é o que a gente disse, é complicado. Hoje, dos CNPJs ativos em Três Lagos, que somam mais de 12 mil ativos, metade deles são microempreendedores. E o microempreendedor, ele começa 90% dele dentro da sua casa. Então, se ele é um serralheiro, ele prestava serviço em uma empresa, e ele resolveu montar o negócio dele, ele começa montando em casa. Já começa aí. Daqui a pouco, ele aumenta um pouquinho a estrutura dele, mas em casa. E nesses bairros, a maioria deles são bairros residenciais. Não estou dizendo que não vai poder em nenhum local, em outro local da cidade. Não é dessa maneira. Mas assim, os maiores, os que trazem transtorno, principalmente de movimentação de veículos grandes, de veículos pesados, descarregamento de material pesado das indústrias, onde eles prestam serviço da manutenção, a gente quer deixar isso aí tudo numa área mais reservada, para trazer um pouco mais de comodidade, e diminuir um pouco o conflito entre a sociedade. Bom, e a Prefeitura de Três Lagoas, secretário, continua ainda com todos os projetos, leis de incentivo, para poder atrair essas indústrias? O empresário que pretende se instalar no município, ele tem os incentivos fiscais? Sim, a semana retrasada, nós começamos aí, depois de 100 dias de governo do Guerreiro, a gente já fez praticamente todos os levantamentos que nós precisávamos fazer, e a gente vai começar a sair a campo. A semana passada, nós tivemos já em dois municípios aqui da região, amanhã, de madrugada, a gente sai por aqui para o estado de São Paulo, nós voltamos na quinta-feira, nós vamos apresentar a Três Lagoas a alguns investidores, mas também, Ana, tendo o cuidado de que Três Lagoas é um produto bom, eu sempre digo isso, Três Lagoas é um produto bom, que nós precisamos comercializar, mas nós vamos comercializar com gente boa, com empresas boas, empresas que queiram se instalar aqui e produzir aqui, e não chegar aqui e construir, e daqui dois, três, cinco anos começar, vou embora, eu quero local, meu prédio, não, a gente precisa de investidores sérios, porque nossa cidade é séria, nossa cidade é um polo industrial, Três Lagoas é um produto de primeira, e nós vamos comercializá-la, mas com gente de primeira, empresas que queiram investir na cidade, trazer a sua tecnologia, contratar os nossos Três Lagoenses, e produzir aqui conosco. Pois é, na semana passada, inclusive, eu até conversava com o empresário do Rio Grande do Sul, que instalou uma indústria, né, de fabricação de ventiladores, climatizadores, e ele falava justamente isso, eu perguntei, seu Pedro, mas por que Três Lagoas? Porque Três Lagoas está num local privilegiado, a cidade faz divisa com o estado de São Paulo, então assim, estrategicamente, Três Lagoas é fundamental para a instalação de indústria, né? O mais difícil na venda, na comercialização, é se você tem um produto bom, e esse produto bom, nós já temos ele, nós temos uma cidade que cresce demais, nós estamos saindo na frente, a indústria, ô Ana, a indústria, ela é o carro-chefe de crescimento em qualquer local, e esse produto, ele precisa ser tratado com carinho, com cuidado, nós não vamos lançar áreas do Distrito Industrial para qualquer um, hoje, se a gente falar assim, ó, nós temos lá tantas áreas disponíveis, eu quero fechar essas áreas essa semana, nós fechamos essa semana essas áreas, mas o objetivo não é esse, é tratar com seriedade, porque Três Lagoas é o produto de primeira, e a gente quer tratar isso aí com gente de primeira também, então essas visitas que a gente vai começar a fazer essa semana, na semana que vem também, é com o objetivo de trazer gente séria para a cidade também, o Seu Pedro, o Seu Pedro, ele veio de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, uma pessoa, assim, excepcional, você conversou com ele, você viu, quer trabalhar, ele já entrou com um pedido de cedência, de comodato de uma área, a gente já está estudando o caso dele, mas ele já está contratando, ele já está numa área alocada, já para começar a produzir, então, é de gente assim que a gente precisa, nós estamos vendo que, independente dele conseguir a área ou não, ele já começou a se instalar, por quê? Porque Três Lagoas é um produto de primeira, e esse produto a gente vai comercializar, mas com responsabilidade. E o que vocês têm feito, secretário, o município para manter essas empresas em Três Lagoas? Porque a gente sabe que o primeiro passo é atrair, que é a parte complicada, difícil, embora Três Lagoas esteja no local privilegiado, mas tem toda essa questão, de convencer o empresário a se instalar no município, e para manter essas indústrias, o que o município tem feito? Ana, isso acontece naturalmente, então, a gente vê que as políticas públicas, elas não ficam voltadas só ao município, isso também ao Estado, e o principal, a União. Então, o Brasil precisa caminhar bem para que as indústrias caminhem bem. Não adianta Três Lagoas fazerem todos os incentivos, eu estar todos os dias nessas indústrias, conversando, que eu não vou conseguir manter ele na cidade, se a engrenagem entre município, Estado e a União, ele não caminhar. Então, a gente torce para que nos próximos meses, principalmente essa vacinação ultrapasse a casa de 30%, 40%, 50%, para gerar credibilidade. O investidor, nesse momento, ele está aguardando, ele está esperando o momento certo, para ele poder fazer o investimento. E nesse momento, nós estamos trabalhando já para mostrar esse investimento, para que esse investimento venha para Três Lagoas, para que no momento certo, na hora que estiver mais tranquilo, que gerar essa credibilidade para esses investidores, a gente já começa a receber esses investimentos. Entendendo ainda, Ana, eu tenho falado muito com o prefeito Anjo Guerreiro sobre desenvolvimento econômico, ele tem os ouvidos muito atentos a isso. Quando uma gestão é séria, e ela começa a investir na cidade, trazendo educação com melhor qualidade, saúde com melhor qualidade, infraestrutura, a drenagem dos nossos sonhos, e isso traz valorização, traz credibilidade, e os investidores olham para a cidade de maneira diferente. Aquilo que a cidade, ela arrecada de impostos, elas são revertidas à cidade. Sendo assim, mostra que é uma cidade séria, uma cidade com boa gestão, que tem condições de receber esses investimentos. Não adianta uma cidade ter um distrito industrial todo pavimentado, asfaltado, arborizado, quando na verdade a cidade em si, ela não tem a estrutura necessária para receber esses investimentos. Então, quando a gente fala de investimento na cidade, para gerar credibilidade a esses investidores, é a gestão pública que faz, revertendo aquilo que ela recebe em prol da população. Aquilo gera qualidade de vida aos moradores. Ali nós geramos valorização mercadológica. Você pega um terreno que não tem água, não tem luz, não tem infraestrutura nenhuma, de valer 30, 35 mil reais, ele passa para 70, 80 mil. Isso gera valorização e credibilidade. E eu acredito que é dessa maneira, com essa engrenagem entre os departamentos e as secretarias da gestão guerreiro, alinhado, que a gente vai conseguir fazer grande desenvolvimento econômico em Três Lagoas. Isso é muito importante, realmente. Agora tem a questão do comércio também, que ele ganha muito com a indústria. A cidade que é industrializada, que gera bastante emprego, isso reverte para o comércio também, comércio varejista do modo geral. A gente já viu isso durante o período de construção das grandes indústrias, o quanto o comércio faturou, o quanto o comércio foi favorecido. Então, é uma cadeia. Por isso que a gente fala da importância da indústria, porque ela movimenta todos os outros setores. A indústria, hoje, ela é tida como uma atividade essencial. Então, nesse período de pandemia, as indústrias, elas não pararam. E pelo contrário, Ana, nós temos números aqui em Três Lagoas de empresas que elas faturaram mais no período de pandemia em detrimento a períodos sem pandemia. Então, isso gera, isso é uma bola, é uma cadeia. Não tem como você sair dessa corrente. A industrialização, o crescimento, o comércio, o gasto desse comércio, dessa indústria, nesse comércio. Você pega a cidade há 15, 20 anos atrás, a quantidade de habitantes e a quantidade de habitantes que a gente tem hoje. E é graças a indústrias, né, que Três Lagoas também recebeu muitas pessoas de fora. Muitas pessoas vieram de outras cidades para poder trabalhar nessas grandes indústrias, até pela questão da mão de obra qualificada, que muitas dessas indústrias exigem. Então, a cidade vai se transformando, vai recebendo novos habitantes por conta dessa industrialização também. Eu lembro, eu sou de Três Lagoas, então, a gente conhecia até os carros aqui da cidade, conhecia as placas dos carros, né. Hoje, a gente vê veículos de todo o país, gente de várias culturas, de vários dialetos. Isso é legal, porque mostra que a cidade, ela tem despertado a atenção do país inteiro. E hoje, nós temos pessoas de todos os locais do país aqui em Três Lagoas, porque Três Lagoas é um produto bom. Exato. E graças à industrialização que o PIB de Três Lagoas cresceu, que é o produto interno bruto, né, isso significa riquezas, viu, gente? Não só para Três Lagoas, mas para Mato Grosso do Sul. O PIB de Três Lagoas, ele contribui para o PIB nacional consideravelmente, graças a essas indústrias de celulose que estão aqui. A cidade é líder em exportação, né, a cidade que mais exporta em Mato Grosso do Sul, por conta da celulose. Três Lagoas é o produto que mais se exporta. É claro que tem outros produtos também. E isso é importante, né, secretário? Três Lagoas, ela responde por quase 42% de toda a exportação de Mato Grosso do Sul. Em seguida, Campo Grande, com menos, dourados, com menos de 12% e depois que vem a nossa capital, Campo Grande. Então, isso é legal para nós. A cidade, ela, ela, ela não vai parar por aí, Ana. Isso é natural. A gente sempre diz que no mundo do negócio, o, o, ele caminha automaticamente, ele caminha sozinho. E Três Lagoas, na nossa visão, falando de desenvolvimento econômico, ela não vai parar mais. Ela não tem condições de parar mais. Você, passando essa pandemia, que é claro que a gente precisa passar esse período, mais vacina, imunizar a população, a gente vê que a economia vem retomando, apesar dessa pandemia. Mas passado esse período, secretário, vocês já estão com esse trabalho para atrair mais indústrias. Vocês estão confiantes para que Três Lagoas possa ter novas indústrias? Sim, sim. É o que eu digo. Quando o produto é bom, a gente não tem muita dificuldade em anunciar ele. Três Lagoas, quando a gente fala de Três Lagoas, a gente fala de Três Lagoas de boca cheia. Os números são favoráveis. A gestão tem trabalhado para isso, dentre esses, os nossos planejamentos. A cidade, ela tem melhorado em todos os aspectos. Porque quando a gente vai falar, Ana, de Três Lagoas para um investidor, a gente não fala somente do setor industrial. Pelo contrário, nós falamos mais da seriedade da gestão com esses investimentos, principalmente em infraestrutura. Porque quando a empresa, ela vem para Três Lagoas e ela traz os colaboradores, chefes, aqueles que têm a mão de obra qualificada, a preocupação é saber para que cidade que eu estou indo. Esses dias para trás mesmo, falando com o pessoal ali de Ribas do Rio Pardo, eles vão passar por que nós passamos há um tempo atrás. A cidade, pequena cidade, que vai começar a ser estruturada, mas ela vai receber pessoas de outra localidade que, de repente, está acostumado com uma cidade de 800, um milhão de habitantes e vai para uma cidade de 30 mil habitantes. Então, Três Lagoas passou por isso. A gente já entrou nesse eixo dessa industrialização e Três Lagoas não para mais. Pois é, e é graças também à indústria que a arrecadação do município tem crescido consideravelmente. A gente acompanha esses números há um bom tempo, né? Já falando sobre essa industrialização, eu me recordo que em 2017, Três Lagoas tinha X de habitantes, tinha X de arrecadação, era muito inferior à arrecadação do município, 10 anos depois, depois da instalação dessas indústrias, mas que triplicou a arrecadação. O número de habitantes aí mostra a importância da industrialização no município, né? A gente fica triste algumas vezes que você entra na rede social, muitas pessoas até criticando a industrialização, pessoas que trabalham na própria empresa, na própria indústria, falando mal dessa indústria. A gente percebe que para crescer há alguns impactos, principalmente o impacto ambiental, mas enfim, o emprego só nasce a partir da industrialização, do aumento do comércio, e essas empresas, elas têm a seriedade com o meio ambiente. Eu fui secretário de meio ambiente, a gente tinha contato com todas elas. É incrível a preocupação dessas empresas também com o meio ambiente, principalmente onde elas agem, que é na zona rural. Um ou outro critica, hoje na rede social, a gente sabe que um ou outro sabe mais do que o outro e é complicado lidar com isso, mas Três Lagoas, ela tem esse privilégio, a sociedade, ela precisa agradecer essa industrialização, ela precisa agradecer essas empresas que têm trazido esse corpo tributário para Três Lagoas e é nesse corpo tributário que a gestão Ângelo Guerreiro trabalha para devolver à sociedade tudo aquilo que ela está arrecadando. Pois é, eu sempre digo que Três Lagoas ela tem etapas de desenvolvimento, né? Começou lá atrás a pecuária, depois com a instalação da chegada de algumas indústrias, depois veio as indústrias de celulose, e Três Lagoas poderia ter uma outra etapa se a fábrica de fertilizantes estivesse funcionando, o que ainda não se concretizou, mas a gente fica na torcida, né secretário, para que essa fábrica um dia comece a operar, que vai ser uma outra realidade para a cidade também, né? Eu participei de todas as tratativas enquanto secretário de meio ambiente com os russos, a gente teve várias reuniões, mas eu acredito que a pandemia, ela nesses últimos dois anos, ela tem atrapalhado, principalmente essa negociação. Por isso que eu acredito, Ana, que nos próximos meses, com o andamento dessa etapa de vacinação, um percentual talvez aí acima de 50%, ele já gera essa tranquilidade, essa credibilidade para que a gente possa ver futuros negócios e bons, principalmente com a unidade de fertilizante. Agora até o município, ele tem uma lei até para incentivar também o comércio de Três Lagoas, né secretário? Porque na verdade, vocês não pensam só na indústria, mas pensam no pequeno, no comércio também, né? Assim, o município, ele é o que você falou, para ter comércio, tem que ter gente e a indústria, ela traz muito isso. Por que que ela traz muito isso? Porque ela tem muitos colaboradores que recebem aqueles seus salários, ele não depende até então de movimentar um comércio, receber para que ele receba. Então o salário, a gente diz, o salário é garantido e isso roda o município. Você percebe que do dia 2, dia 3 até o dia 10, o centro de Três Lagoas, ele fica muito movimentado. Algumas lojas de Três Lagoas recebem, até gente da zona rural, tem mercados aqui em Três Lagoas, a gente mapeando isso, Ana, que recebe ônibus e ônibus da zona rural para compras. E isso é importante para nós. A gente sabe que a internet, ela veio em um momento também, onde as pessoas hoje, de um aparelho de telefone, ele compra uma televisão sem conversar com o vendedor. E essa entrega é feita na casa dele sem ter contato com muita gente. Isso trouxe um pouquinho de dificuldade para um comércio também. Mas a gente percebe que o comércio em si, ele é muito dinâmico, a gente tem aí vários comerciantes com um dinamismo bem aflorado e a prefeitura está aí para ajudar naquilo que for preciso. E quanto à indústria secretária, a gente vê que são indústrias de vários segmentos, são as indústrias de celulose, tem indústria de alimentação, de metal, a própria Cargill também, que mexe com sós. Então é bem diferenciado esse segmento industrial. Sim, claro que o maior de Três Lagos ele fica em um único, que é a celulose. Mas a gente tem fábrica de fio, nós temos indústria têxtil aqui em Três Lagos também e nós temos essas pequenas indústrias também que movimentam em vários bairros na cidade. Nesse mapeamento que a gente está fazendo, a gente encontrou fábricas de laje em vários bairros da cidade, fábricas de portões, portões eletrônicos em vários locais da cidade. Isso também gera um certo movimento comercial. Três Lagos já está passando daquele patamar do miolinho entre o quadrilátero das avenidas. Hoje a gente vê que onde chega a pavimentação, ali começa a chegar o comércio e ali gira um comércio local também, entre padarias, mercadinhos, entre serralherias. sair um pouco da região central. E é isso que a gente tem falado para o prefeito. Prefeito, a gente precisa estender essa, principalmente a pavimentação e essa infraestrutura para todos os bairros de Três Lagos para que o comércio não fique apenas central e sim um pouco mais esparramado para gerar movimento dentre esses bairros. E Três Lagos, para a nossa alegria, já está acontecendo isso. Tchau.